E gente, eu estou aqui no Among Us hoje. Mano, mudou, né? Acho que mudou. Eu tenho a atualização nova, eu tenho a conta agora. Que isso, velho, tudo bugado, mano. Eu sou o Osvaldo. Eu vou tentar jogar o novo mapa, airship. Eu acho que ele é do... Eu sei que ele é da nova atualização, só que eu acho que ele é do handstick, mano. Tá, vamo lá. Será que eu consigo digitar? Eu não tava conseguindo digitar. Não dá pra digitar, velho. Meu Deus, essa atualização tá ótima, mano. Por que eu consigo mudar o nome e não consigo digitar, velho? Meu Deus, eu quero só digitar, mano. Mano. Moleque, baniu a outra. O cara toca com a máscara do Peste Negra. Vai, bora. Tá, tem gente ser humano aqui. Aê, não tem só robô. Impostor, por favor. Por favor, me implor. Essa aí, essa tela preta aí que eu gosto mesmo, ó. Vamo ver? Impostor! Ok, vamo. Tá, sala de arquivo, cargas, sala de arquivo. Vou detonar todo mundo. Já vamo começar a comunicação, porque eu sou pro player, tá ligado? Vamo. Tá, eu finjo fazer task. Eu não sei as task desse mapa. Já fode aqui. Vamo fingir que tá fazendo alguma coisa. Vamo entrar aqui na tubulação. Já matamos um. Ok. Eu vou sair aqui, porque eu sei que não tem ninguém, tá ligado? Tá aqui na sala da emergência. Ninguém achou o corpo ainda. Tá, eu tô de boa ainda, porque eu não tô nem na região do corpo, tá ligado? Tomara que ninguém duvide do Ovo Osvaldo, né, velho? O cara tem nome de Ovo Osvaldo, só que tá com uma piruquinha de mulher. Beleza. Tá, acharam o corpo. Não fui eu que matei isso aí. Eu matei o Ciano. Beleza. Nossa, velho, eu tenho que perguntar nesse negócio chato, velho. Tô com o maior preguiço de mexer o... Piloto e Suspicials. Tá bom, vou voltar nesse cara. Tá muito... Esse cara tá muito Suspicials, velho. Tá. A gente já... Meu parceiro foi. E eu sei que esse Kira tá em carro com o... Com o Ciano. Tá, então sou eu que vou agora, porque eu sei como é esse jogo. Esse Kira vai voltar em mim e vai fazer todo mundo voltar em mim também. Tá, vou fazer o download aqui. Nem tô fazendo nada. Mas tudo bem, vamo fazer isso aqui. Vamo dar uma esperadinha, porque o download é chato pra caramba. Pronto. Acabou o download. Vamo... Vamo fazer isso aqui. Tá todo mundo andando junto, mano. Eu não sei se eu consigo botar a casa ali. Ué? Eu me tanquei, mano. Sou muito inteligente, velho. Tenho que passar o cartão agora. Aí, foi, foi, foi. Ué? Oxi, tem um corpo aqui, velho. Por que tem um corpo aqui, mano? Tá, vamo fazer essa task aqui. Enquanto a gente... Termina a elétrica e já vai tudo ficar no escurinho. Já vai ficar top pra gente... Doutar na geó. Eu vou tentar fazer a elétrica. Mano, não tem... Eu não sei onde é a elétrica. Tá, é descendo aqui? Não. É descendo aqui. Aí a gente vem nas casas de máquina. Aí a gente desce aqui. Desce aqui. E aqui é a elétrica. Nossa, é um difícil, velho. Vou passar aqui por cima pra não duvidar. Tá, tá todo mundo junto. Quer dizer que eu tô... Ferrada, exatamente. Porque eu não consigo matar ninguém. Se eu mato, todo mundo já vê. Vou tentar fechar a comunicação ali e a cozinha. Tá, eu vou tentar terminar a comunicação ali. É diferente a comunicação. Eu acho que tem que ser o do celularzinho. Que eu vi que é o celularzinho. Mano, vão suspeitar de mim porque eu não tô indo pro negócio. Tá, a comunicação aqui embaixo. É aqui nas casas de máquina. Desceu. Aqui. Aqui. Não tenho mais task. Mentindo até pro público. Não tenho mais task. Todo mundo vendo que eu sou o impostor. O impostor atacou. Caraca. Boa. É o reator? É o reator. Boa. Mano, o melhor jeito de ganhar. Eu acho que a gente já vai ganhar. Pra play, hein. Tá, eu vou tentar. Fila da mãe. Lique no frente. Como é que eu vou pra lá? GG. Não tem como ir pra lá. Por que tem isso, velho? Que pepe. Deixa eu ver, então. Mano, que incrível. Por que tem uma ventilação ali, velho? Mano, que tristeza, mano. Por que tinha uma... Uma cela de uma mãe e de uma... Depois eu vou até sair. Que decepção. O cara, porque tinha uma ventilação ali, velho? Eu entrei na ventilação. Só que era pra fazer a task. Eu cheguei muito perto da ventilação. Eu morri. Eu cheguei muito perto da ventilação.